para quem não me conhece ainda meu nome é marcelo eu faço vídeo de dicas de carro esse aqui é o nosso carro do projeto o corcinha e meu amigo mandou a mandou deixou uma mensagem para mim referente a o encosto do banco traseiro do corsa que ele falou que o dele não sai então meu amigo Everton venha junto comigo aqui vamos ver se a gente consegue tirar para nós tirar essa dúvida beleza então meu amigo Everton aqui está o nosso banco traseiro o que você falou que o seu provavelmente deve ser assim ó na própria lata né ó vocês podem ver é da própria lata né então meu amigo Everton eu não sei como que você quer tirar né na verdade eu não sei se você quer tirar um encosto todo ou só a parte da cabeça né porque que acontece esse aqui ó ó vocês podem ver ele é encaixado ó você só vai subir ele vai sair ó a parte do ferro ó tá vendo eu tô fazendo junto com você agora também porque o meu eu como você pediu para mim fazer um vídeo não tinha feito um vídeo ainda referente ao encosto traseiro mas meu amigo Everton se for para tirar só o ferro ele não sai tá ele é preso deixa eu ver aqui pera aí ele parece que tem uma travinha aqui ó eu acabei de ver ó ó ó ele sai viu ó ele sai ó você tá vendo meu amigo Everton ele aqui ele sai então ó eu também vou falar você bem sério para você eu não sabia que ele saia também você viu que eu até falei que ele era preso na na própria lata aqui ó esse aqui o meu é lata o seu provavelmente esse é lata né aqui na onde que ele pega é lata mas o que acontece meu amigo Everton ele funciona como como eu já conheço o sistema dele é um sistema de trava aqui ó tem um vídeo meu anterior aí que eu faço na parte desse banco aqui então você pode tirar uma base por ele aqui ó tá você vai apertar aqui as duas travinhas tá você pega as duas travinhas dele aqui ó que ele vai soltar ó ó tá vendo ó ó ó apertou aqui ó apertou aqui ó apertou ó viu ele vai dar um estralinho ó tá vendo ó ó ó e ele viu voltou ele já trava ó ó ó ele não sai tá mas se você vim aqui ó tá vendo aqui ó se o seu tiver sistema de trava ó ó ó se eu voltar aqui ó ó tá vendo ó ó se eu voltar aqui pra trás ele vai automaticamente travou ó ele não sai ó tá vendo mas se eu apertar esse pininho aqui ó peraí deixa eu arrumar o celular aqui ó se eu apertar esse pininho aqui ó ele sai aqui tanto aqui como pra cima ó aqui pra cima também sai ó ó aqui ele sai também e aqui também ó tá vendo né então ele não tem muito segredo para poder tirar pelo que eu vi que também que na verdade é então eu também não não tinha tentado tirar ele por aqui mas ele tem um sistema de trava lá ó aqui ó se empurra aqui ela ó mas faça ainda pra você visualizar e para quem tiver com dúvida para tirar a gente já tiramos junto essa dúvida ó apertou e puxou ele pra cima já vai sair ó ó olha que fácil nossa é mais fácil que eu pensava para falar a verdade merece um like né nosso amigo évito tava com dúvida tirou a dúvida dele e acabou tirando a minha ó travou ali já não sai mais também ó entendeu meu amigo everton então esse é o jeito que tira apertou a travinha ali pra dentro mais uma vez ó pra quem quiser apertou aqui ó puxa o ferro branco eu tô usando uma mão só mas com uma mão só ó já sai na hora apertou pra dentro puxou pra cima ele já sai tá vendo esse é a mesma coisa solta um lado solto um lado tá até torto solto um lado depois solto outro só abaixar isso aqui aí aí solta um lado depois solto outro e ele automaticamente você puxa ele pra cá pra cima ó você solta esse lado né a travinha que você solta aqui levanta ele pra cá esse aqui você destrava ali puxa ele pra cima entendeu o outro mesmo a mesma coisa então o que acontece não tem muito segredo de tirar o custo de trás ô everton tá essa era a sua dúvida então tiramos junto essa dúvida beleza então a solução é essa everton apertou as travinha igual falei dos lados você consegue tirar a parte do encosto de cabeça de trás tá bom Everton Everton espero que essa dica tenha ajudado vocês e ao demais tá bom é com certeza me ajudou também tirou a minha dúvida agradeço você por fazer parte do canal deitinho 3.9 beleza não esquece deixar aquele like maneiro e aquele que não é inscrito já escreve lá no canal que chegará a nova dica e antes de terminar o vídeo é vou deixar um link do meu colega aí o júlio césar pra quem gosta de música dos anos 90 se inscreve nele lá no canal dele lá ele tem um sempre tá fazendo live lá no facebook e tem o canal dele lá no youtube segue lá viu galera cara gente boa e dá uma força aí pra ele também beleza e espero que esse vídeo tem ajudado muito vocês aí claro me ajudou também que na verdade galera eu nem sabia desse detalhe mas espero que você tenha gostado aí desse vídeo aí foi um vídeo curto e rápido beleza e até o próximo vídeo estaremos chegando ao próximo vídeo em breve beleza valeu e fui galera e aí